Está começando mais um vídeo no canal O Bolseiro, fale amigo e entre. Este vídeo é um pouco diferente por vários motivos, mas principalmente porque estou com um cenário novo, como vocês podem notar, um pouco mais dark, talvez seja o efeito do um anel por aqui. No mês de novembro e começo de dezembro, eu diminui a frequência de vídeos aqui no canal devido ao excesso de atividades. Então eu precisei concluir algumas atividades para não ficar maluco, mas agora estou voltando com toda a força e com muitas novidades. Já começando por esse cenário novo, o cenário 2022, e eu também estou com alguns patrocinadores surreais. Se você também quer patrocinar o canal O Bolseiro e também garantir muitos benefícios exclusivos, torne-se membro do canal. Confira esses benefícios no primeiro link da descrição. Também nesses últimos meses ocorreram algumas mudanças, inclusive a mudança de apartamento. Então eu tive que reconstruir o cenário e eu aproveitei e gravei isso para vocês no modo time-lapse. E no final eu mostro os detalhes de cada parte do cenário. Então vocês que me cobram uma Collection Shelf Tour, esse vídeo chega bem perto disso. E sem mais demora, vamos montar um novo cenário do Bolseiro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí